O ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, se disse indignado com a decisão do STJ de condená-lo a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao ex-presidente Lula, por danos morais no caso do PowerPoint. Estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos, o Lula está saindo impune, impune, a Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas. Dallagnol não disfarçou a indignação, nem mesmo a entrevista à TV. Repercutiu nas redes sociais o momento em que ele interrompe a jornalista Monalisa Perrone, da CNN Brasil, ao falar sobre o assunto. Quando o senhor fala, então, entregar para o cara, o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, procurador por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a pergunta, o senhor problema... Para saber mais informações, acesse o nosso site.